O espetáculo Os Craques do Humor contra o Craque aconteceu no Teatro João Paulo II no último fim de semana e reuniu 11 humoristas na luta contra as drogas. A peça beneficente ajuda o projeto Filho Pródigo, que cuida de dependentes químicos na zona norte da capital. Inseri de novo essa galera que até um preconceito eles sofrem com a questão de ter usado o craque e a gente está organizando aí para trazer de volta esse pessoal, quem sabe sair um humorista. O ator Jaquistênio Rodrigues, há cinco anos nos palcos, destaca que o estímulo para a realização do projeto é devido a sua superação da dependência química. Eu já vivi essa vida e a gente tenta transmitir para o jovem que o mundo dele não é aquele. A gente está fazendo esse trabalho social, que é trazendo jovem, fazendo cultura, a gente vai começar a expandir em outros bairros, daí passar uma coisa boa para ele, porque a droga está destruindo nossas famílias. A peça Os Craques do Humor contra o Craque foi tão bem aceita que garantiu uma segunda sessão, lotando a frente do teatro. O espetáculo, que também contou com integrantes do grupo Teresina Comédia News, é mais uma vitrine aos novos comediantes. A plateia animada aprovou o projeto. Eles são ótimos artistas, eles são muito engraçados, e eu recomendo a todos que venham assistir. É um projeto bem legal, porque com essa questão, porque envolve o humor, e essa questão também tira muitas pessoas do craque e fazem também elas não entrarem.